Oi pessoal, começo de semana e os números de novos casos do coronavírus voltaram a cair no Amazonas. Neste domingo, a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou 480 diagnósticos positivos para a Covid-19. Em números exatos, o Amazonas tem 56.506 registros da doença. 8.390 pessoas estão sendo acompanhadas. Na rede pública, 228 pacientes estão internados em leitos clínicos e mais 14 em UTIs com suspeita do novo coronavírus. Outros 269 casos confirmados estão internados entre leitos clínicos e UTIs. A FVS contabilizou mais 7 óbitos pela doença nas últimas 24 horas, totalizando 2.492 registros. Neste domingo, chegou a 45.624 o número de recuperados. Pessoas que não transmitem mais o novo coronavírus. Manaus tem 23.101 casos. O interior, 33.405 registros. Os municípios em destaque são Manacapuru, Coari, Tefé e São Gabriel da Cachoeira. Há poucos dias, o Amazonas passou a ocupar o segundo lugar no índice de transparência da Covid-19 da Open Now Ledger, que é a organização que avalia o desempenho das secretarias de saúde na divulgação sobre a pandemia do novo coronavírus. O estado foi considerado o maior destaque ao subir 53 pontos em relação à avaliação anterior e atingir 98 pontos quando a avaliação máxima é de 100 pontos. Ficando atrás de Alagoas e Acre, com a mesma nota, e Rondônia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás, com 100 pontos. Mais informações a qualquer momento em nossas redes sociais e na programação da TV Encontro das Águas. Até mais!